Olha só o que a gente tá inventando pra fazer os ajustes aí do motorhome da parte elétrica Uma das coisas que a gente comprou bem antecipado já faz aí acho que 3 meses foi a respeito de alguns acessórios e outros itens que a gente precisava, desde balde, retrato, ou aquelas pia retrato tudo pra facilitar a nossa viagem e aí a gente viu também que eles vendiam esses interruptor que também é somado USB aquelas plaquinhas pretas que já vinham já com medidor de bateria tudo certinho ela tava acho que uns cento e poucos mais caro daí a gente pensava, vamos economizar e tal só que o detalhe é que agora tá tudo avulso aqui, a gente tem um kit um monte de interruptor a gente tem aqui as somadinhas, 12V comprei duas tem duas também pra geladeira ou pro ventilador nesse formato aqui e também tem o medidor de temperatura e o medidor da bateria só que aí gente a gente precisa dar um jeito de acopar tudo entendeu? também vai colocar os fusíveis geralmente aquela box preto já vem com os fusíveis eu acho que hoje pelo trabalho eu faria a compra do 100 pila mais caro lá e tava 100 pila ou 200 não lembra quanto custava e olha só estamos aqui já fiz alguns furos que eu pensei em usar a mesma madeira que eu tava usando dos móveis do carro ali essa madeira que é o compassado naval ela é mais resistente e tal só que ela é prensada então quando a gente corta ela acaba dando uma danificada legal e sem falar que essa aqui com um acessório ideal ficou melhor eu tava usando esses camaradinhos aqui eu comprei dois pra fazer e fiz o furo né só que a gente foi ver pra instalar isso do carro depois eu mostro pra vocês onde que a gente vai instalar e aí a gente tava aqui aproveitou a madeira que sobrou do forro e agora a gente vai fazer aqui vai prender e vai fazer um fechado ali do lado do balcão melhor do lado do armário e ali a gente vai conseguir ter acesso fácil não vai atrapalhar por uns lugares aí parece que a gente pensou em tudo isso mas na verdade a gente agora que tava pô e agora onde a gente vai colocar e ainda bem que deu tudo certo então amanhã vai chegar as baterias três baterias estacionárias e aí eu vou conseguir já fazer adaptação fazer todos os cabeamentos que precisa estive conversando com algumas pessoas sobre elétrica tal pra gente conseguir fazer pelo menos na compra de cabos no que é mais essencial é claro que algumas pessoas se prontificaram a ajudar também isso ajudou bastante pra dar clareza porque são muitos detalhes e eu não quero fazer nenhuma besteira né só no final de contas existe o risco de inflamar e agora vamos cortar isso aqui que o nosso motorhome tá quase elétrico quase porque ainda falta a gente só passou os cabos só falta toda a eletricidade toda a bateria e a placa e tudo mas tá quase e aí também a gente pode mostrar o gás o fogão que a gente comprou hoje e tal pra gente fazer um review aqui dos nossos itens beleza então fica aí o vídeo vídeo falando o seguinte olha só fizemos aqui os ajustes né aqui eu errei porque não coloquei pressão suficiente aí ela tá melhor eu tava usando a ferramenta errada né tava dando o jeito que tinha na mão e aqui eu vou serrar só que aqui eu preciso fazer um corte quadrado e por isso que eu preciso da tico-tico aqui ó aqui vai ficar as baterias tá amanhã vai chegar as baterias e a gente tem muita coisa pra mostrar no canal então acompanha a parte elétrica olha ali ó cola de sapateiro estaria tá mexendo aqui ainda na parte do peso vinílico vamos lá o que trouxe pra ajudante auxiliar trouxe a trena mais um dia seguimos com nossas atualizações do motorhome olha aí ó nosso piso vinílico essa cor aqui ele tá vendo como que cola certinho olha só gente a parte do carpe ó agora tem o final todo canto lá também a parte de trás ela colocou aqui ó também ó e que mais que a gente fez o que a gente fez é o verniz né a gente passou aqui ó também ó colocamos o carpe lá o carro ao redor do negócio de geladeira pra não riscar a geladeira é lá tem carpe aqui também tem carpe e aqui diminuímos o tempo da geladeira lá também colocamos uma travessa aqui ó e aí eu abro ela pode correr sem problema aqui também tem mais o carpe porque quando a geladeira ficar não vai ficar arranhando né já travado e lá também eu nós tivemos que tirar né nosso nosso corrimão e agora eu já coloquei ali o corrimão novamente mas eu preciso achar onde que eu deixei a travessa onde vai na tábua acho que eu deixei lá no meu amigo e a gente tá vendo também ó pra colocar um espelhinho aqui ó eu até coloquei um parafuso aqui mas ele é muito é um material mais grosso e o parafuso que eu coloquei é pequenininho então eu vou ter que colocar um parafuso maior ou fazer um outro ajuste ali é outra coisa que a gente também mexeu foi colocar o parafuso aqui ó na verdade a gente trocou o parafuso original né colocou esse tipo de varão pra gente colocar alguma coisa aqui quando precisar e é isso aí tamo tamo tá acontecendo lá a gente colocou varão também não sei se eu gravei já mas a última vez era só amarrado com cordas agora eu coloquei um varão seguindo com a nossa instalação aqui no nosso motorhome estamos visualizando aqui a parte elétrica então temos aqui o nosso detector de gás isso que vai facilitar bastante já que a gente tem um botijão P5 no carro da nossa segurança né e também a saúde do nosso gato que vai com a gente todos os links dos produtos que nós compramos seja em loja seja pela internet a gente vai deixar aqui no link onde eu vou fazer uma publicação com todos os itens tá legal com o link também de compra por caso vocês tenham interesse e e é isso a gente tá fazendo aqui agora tradução né olha como é que tá o o Mata Home caixa de ferramenta aqui tem caixinha de fio de LED clareta traduzindo manual em inglês desse camarada aqui e esse aqui é o nosso botijão tá desplugado aqui tá desligado acertinho e é melhor e lá atrás a gente passou aquele fio inclusive estamos aproveitando já o mesmo caminho né da fiação do carro então a gente vai colocar ele bem no cantinho ali pra facilitar aqui o nosso galão de 20 litros que provavelmente ele vai ir pra cima tá aqui do lado da Clara Boy aqui ó e o outro vai ser aqui também então a gente vai ter 40 litros de água nesse galão mas também a gente pode carregar aqui mais 10, 20 litros também depende do galão né porque ó tem um espaço ali ó tem um negócio do detergente e lá atrás tem um negócio da pia né que é cubinho ó aqui tem um pacho de bolacha inclusive que a Thalia fez com a mãe dela diretamente da de Pomerante da Alemanha do Brasil e pra quem tava acompanhando o outro vídeo olha só o que nós fizemos olha só temos aqui o sensor de temperatura o sensor medidor de bateria os interruptores e aqui a gente vai colocar os USBs e a conexão e o cachorro do vizinho tá animado a gente vai colocar ali a gente vai colocar ali a gente vai colocar aqui a gente vai colocar o sapo aqui ó algo assim ou acima de lado lembrando que essa é a produção nossa na hora que a gente comprou a gente comprou basicamente dois, três meses antes né e aí acabou tivemos que aguardar ali alguns processos e aí acabou estendendo um pouco mais porque a gente queria começar essa viagem em abril mas acabou tardando e como a gente tinha comprado separado tive que dar um jeito de de montar né então eu peguei aqui uma madeirinha do forro que era mais fina e eu consegui fazer com furadeira ali os encaixes e aí a gente colocou um carpê o mesmo que a gente colocou aqui né esse acabamento aí pra dar um um tchan famoso tchan e aí agora é só fazer todo o procedimento né vai ser o detector aqui tem que ir lá colocar a fita de led lá cada boé que já tá funcionando eu já fiz o teste né depois eu mostro pra vocês e que mais? que mais? o ventilador? é temos que puxar o fio do ventilador não sei aonde colocar o ventilador inclusive se você tiver sugestões dicas opiniões deixa aí nos comentários porque a gente tá precisando nesse momento e eu quero a gente dar esse vídeo logo né porque senão daqui a um ano o vídeo sai e já vai estar tudo instalado tem muito trabalho pra fazer gente e aí complicado postar tudo na hora tá então se você tá gostando dessa enfim acompanhamento do processo de montagem das melhorias vocês ajudem aí dando like compartilhando porque é muito importante aí pra quem produz conteúdo e aí o que que vocês estão achando? será que vai dar boa? será que a gente vai ter conforto? a gente tem que mostrar o nosso colchão tem que mostrar como que a cama montada a gente tem que mostrar como é que a gente guardou nossos itens enfim a cortina tem tanto detalhe pra mostrar ainda nos vídeos então acompanha nossa série de melhorias da Double Home beleza? valeu a gente tem que mostrar